Havertz no Arsenal, Bundangã no Barcelona, transferências confirmadas. A Arábia Saudita não para de contratar e a janela dos caras só fecha final de setembro, mano. Vão levar geral. Podia levar o time todo, meu Corinthians, na boa. Essas transferências e outras mais no IFC 24, transferências confirmadas e rumores. Aquele like, sem enrolação, bora começar. Confirmadíssimo, Rubem Neves vai deixar o Wolves e vai assinar com o Al-Hilal. Galera, por dois anos de contrato, ele vai receber uma bolada de grana. Para efeito de comparação, o salário dele no Wolves é 60 mil euros semanais. E no Al-Hilal, mano, ele vai receber 350 mil euros por semana. E essa transferência é muito importante porque vai ser a primeira transferência que um clube saudita vai pagar o valor da contratação. Para quem não sabe, Benzema e Kantem, jogadores do Al-Hilal, saíram livres do mercado. Eles não pagaram o passe dos caras, só o salário. Aqui é diferente, mano. O Al-Hilal vai pagar 55 milhões para o Wolves pelo passe do português. Muita gente está falando, mano, o cara tem 26 anos. Como vocês sabem, ele joga pra caramba. Tem muito mercado na Europa em times de Champions League. Mas vai para a Arábia por causa da bolada. Você com 26 anos, galera, jogando na Premier League. O que você faria? Iria para um time melhor ou iria para a Arábia Saudita, jogar 2, 3 anos lá, mano. Fazer grana pra caramba. Fala pra mim. E o Ben Neves vai ter um novo parceiro no seu time, mano. Que vai vir também na Premier League. Sim, galera, Koulibaly é do Al-Hilal. Já se acertou com o clube. O Chelsea também aceitou a proposta. E, mano, esse zagueirão vai pra lá. Lembrando que na última temporada, ele foi pro Chelsea. Pagaram quase 40 milhões de euros por ele. Só que ele, juntamente com o clube todo, né, mano? Não correspondeu. E, com isso, em vez de ele tentar outro clube da Premier League, voltar para a Itália, o cara resolveu, mano, virar mais milionário ainda, jogando no Al-Hilal. Que nem eu já mencionei no Twitter, mano. Sem essas contratações, já estava sendo difícil para o time brasileiro chegar na final do Mundial. Imagina agora. E o Chelsea está nessa pegada, né, mano? De tentar fazer caixa, porque eles gastaram dinheiro pra caramba na última temporada com o novo dono americano. Se liga só, porque eles também vão vender o goleiro Mendy, mano. Sim, um goleiro que foi importante pra eles na sua segunda Champions League. Só que na última temporada, ele foi perdendo espaço. Mesma coisa, galera. Dessa vez, ele não vai pro Al-Hilal, não vai pro Al-Nasser, vai pro Al-Ali. Não confundir com Al-Ali, o time egípcio que sempre está indo pro Mundial de Clubs, está ganhando título pra caramba. É esse Al-Ali da Arébia Saudita, mano. O goleiro já aceitou a proposta do clube saudita, mano. Que deve ser uma bolada também. E se liga só, só falta aceitar o valor da transferência. Que, mais uma vez, mano, ele não vai sair de graça. O clube saudita vai pagar algum valor pra ele. Que todo mundo tá especulando que vai ser entre 18 milhões até 25 milhões. O fato é, mano, por Colibali e Mendy, o Chelsea quer lucrar 40 milhões de euros. No mínimo. Quando a China começou a contratar geral, a gente ficou assustado, mano. Mas o que a Arábia Saudita tá fazendo, isso nunca aconteceu na história do futebol, mano, fora da Europa. Bagulho surreal. O Chelsea deve estar feliz com a Arábia Saudita, mano. Que tá comprando os jogadores deles tudo. Porque Ziyech, mano, vai ser do Al Nasser. Vai ser parça do CR7. Esse jogador marroquino que brilhou na Copa do Mundo junto com a sua seleção vai pro clube do Cristiano Ronaldo. O jogador já aceitou a proposta, mano. E vai ficar no clube até 2026. E parece que isso tá sendo a norma desses jogadores, né, mano. Eles vão tentar aguentar até a próxima Copa do Mundo. E quem sabe depois continuar o vaso afora. O nível da Arábia Saudita é uma ótima contratação. E esse é o valor que eles estão tentando pagar por ele, mano. 22 milhões de euros, mano. Além de oferecer esses contratos bizarros, os clubes sauditos também estão querendo pagar os valores das transferências. O Chelsea tá vendendo geral, limpando a sua casa. E acabou de vender mais um, mano, pro rival. Kai Havertz é a primeira contratação oficial dos Gunners para a próxima temporada, mano. O Chelsea não queria vender ele pra um clube rival. Mas o que pesou é que o jogador alemão, ele quer ficar em Londres. Não quer sair da Inglaterra, galera. E outra, né, mano. O Arsenal tá na Champions League. Então o cara vai sair de um time que infelizmente não se classificou pra disputar um dos maiores campeonatos do mundo. E cá entre nós, galera. Ele chegando no Arsenal vai ajudar pra caramba. Porque o que pecou no Arsenal na última temporada foi que eles não tinham elenco, mano, pra bater de frente com o City na reta final da temporada. Foi perdendo força. Com a chegada desse cara, mano, o time, os 11 iniciais ficam fortes e, consequentemente, o elenco também. Na Premier League, na última temporada, foram 7 gols e 1 assistência. E assim, mano, o time todo do Chelsea foi muito zoado na última temporada. Cada semana tava entrando um jogador novo, mano, não tinha, tá ligado, não tinha, o time não era coeso, não tinha entrosamento. Foi um bagulho bizarro. Mas a gente sabe que esse cara joga bola, mano. Então, com certeza, o Degard, ele, naquele meio campo, vai, velho. O Arsenal, ele não vai ser um time que vai só disputar campeonato. Eu acho que alguma coisa eles vão ganhar. E o Chelsea ontem já anunciou, né, provavelmente seu substituto. Esse cara aqui, mano. Eles pagaram 65 milhões pelo encanque, encanque. 25 anos de idade, no modo carreira, vocês estão ligados que ele joga pra caramba. E na VD Real também, mano. O potencial dele aqui é de 89. E, meu amigo, na última temporada, ele como segundo atacante, meio atacante, foram 16 gols e 6 assistências. Sim, galera, ele joga pra caramba. E ele tá indo numa idade boa pra Premier League. 25 anos, né, naquele perto do seu auge físico. Então, assim, vamos ver o que o Pochettino vai criar aí com esses jogadores que o Chelsea já tem e com a chegada desse cara. Uma coisa eu falo, mano. Por 65 milhões, em Canco, saiu baratinho pra caramba. E bora falar do Arsenal novamente. Porque, mano, os Gunners ofereceram 100 milhões de euros pelo The Clan Rice, capitão do West Ham. E o West Ham não aceitou. Por quê, galera? O valor de 100 milhões de euros, 20 milhões deles, é em questão de adicionais, mano. Coisas que, tipo, convocações pela seleção, gols, assistência e Champions League. Coisas que poderiam até ser difíceis do The Clan Rice, que é volante, alcançar. O West Ham, ele aceita vender por 100 milhões de euros, mas que esses adicionais não sejam metas impossíveis de serem conquistadas, mano. Coisas que seriam pra realidade desse jogador. Então, eles estão conversando, mas o fato é, mano, por 100 milhões de euros é o valor que o West Ham quer por esse jogador. Se nenhum outro clube entrar na parada, mano, The Clan Rice vai sim pro Arsenal, que, mais uma vez, caiu naquele tema. Estão melhorando meio o campo dele pra caramba, mano. Com o The Clan Rice, com o Havertz, com o Degar. Meu amigo, o Arsenal vem pra ganhar títulos. Quem também quer ganhar títulos, mano, e fez uma proposta que, cara, eu tô surpreso. Sim, galera, o Newcastle ofereceu 70 milhões pelo Sandro Tonali, meio campista do Milan. E parece que a oferta pro jogador, mano, vai ser o dobro do que ele recebe no Milan. E sim, mano, tudo indica que ele vai aceitar a proposta e o Milan também, porque o Milan quer a grana. Imagina o meio campo com o Bruno Guimarães, o Joelton e ele aqui na volância, mano. É um time que, cara, se em dois anos de novo dono que eles têm, os novos investidores, eles chegaram já na Champions League, imagina que eles não podem conquistar em cinco anos, quatro anos, ou até na próxima temporada. Se eu pesquisei direito na Série A, na última temporada, ele, como volante, conquistou sete assistências. E cá entre nós, mano, o trabalho do volante ali é ficar protegendo a defesa e organizar a bola ali entre os meio-campos, defender bem e tal. Então, sete assistências pro volante, mano. Bom demais. E sabe quem se ferrou nessa história, mano? O craque lá do Milan, o Rafael Leão. Ele renovou o contrato com o Milan porque o diretor Maldini, lenda do clube, né, falou, mano, renova aí que a gente vai ter um projeto massa pra você. Assim que acabou a temporada, mandaram o Maldini embora e agora estão prestes a vender o Tonali. Então, tipo assim, Rafael Leão, mano, vai ficar lá, talvez com o time defasado, tentando carregar a molecada toda. E pesquisando um pouquinho, mano, parece que o Milan vai usar essa grana dessa possível venda do Tonali pro Newcastle pra reforçar o seu elenco, mano. E um deles, possivelmente, é o Marcos Churran. Ele que estava no Borussia Mönchengladbach. Fala isso rápido, quero ver, mano. Na Bundesliga, o cara anotou treze gols, seis assistentes, jogou final de Copa do Mundo, se não me engano. Acho que ele entrou, assim, no segundo tempo lá, né, da final contra a Argentina. Então, mano, parece que o Milan vai pegar essa grana do Tonali e reforçar os outros setores do time, mano. E aí, mano, o que vocês acham que vai acontecer? O que o Rafael Leão deveria ter feito? Fala pra mim! E bora falar da transferência mais importante do vídeo de hoje, galera. Sim, Gundogan já fez exames médicos, assinou e é jogador do Real Madrid por custo livre. O jogador no final da temporada, ele estava assim, ah, não sei se eu vou, não está decidido nada, mas hoje foi decidido e já anunciado por quase todo mundo. Já já o Barcelona também anuncia, mano. O jogador alemão de 32 anos, peça a chave na tripse cura do City, vai jogar no Barça, mano. O futebol dele casa com o Barcelona. E é isso que o Barcelona precisa, galera. Um jogador experiente pra ajudar a molecada nova. Vocês estão ligados? O meio campo deles já é bom. Com esse cara vai ficar melhor ainda. E o City já estava prevendo isso, então por isso que eles já estão fechando aqui com o Covatite, galera. Que vai sim ser do time inglês. Mas bora voltar aqui, ó, pro Gundogan. O contrato dele com o clube espanhol vai ser de dois anos, com opção pra renovar por mais um. Na temporada 2022 e 2023 foram 11 gols e 6 assistências. E o cara, mano, foi muito importante no time inglês. Esse é o poder que Barcelona e Real Madrid tem, mano. Pode tudo estar acontecendo, o time pode estar em fase ruim, boa. O fato é que se chegar a propósito pra qualquer jogador do mundo, mano. Sei lá, de 10 vezes, 9 vezes os jogadores vão aceitar aí pra esses dois clubes. As transferências estão pegando fogo. Se você curtiu aquele like, mano. Eu tô pensando em fazer um experimento de colocar os clubes sauditas no Brasileirão, mano. Será que vai dar bom? Ou quem sabe eu posso simular o Ancelotti na seleção? Qual o próximo vídeo que você quer ver, mano? Comenta aqui embaixo. Lute pelos seus sonhos sempre, mano. Tô empolgado pra essa nova temporada que tá chegando. Tô indo pra minha casa nova. Conteúdos diferentes vão chegar. Aquele like. Abração. Tamo junto. E tchau. Tchau.